Olha, o Bande Cidade continua falando da terceira fase da Operação Ouro Verde, além de ter favorecido o filho, o empresário Silvino de Godói, segundo o Ministério Público, também usou o grupo de comunicação para produzir um dossiê contra três vereadores de Campinas. O pedido dele a funcionários foi evidenciado durante uma interceptação telefônica. Assim que a operação veio à tona hoje de manhã, os vereadores Marcelo Silva do PSD, Pedro Tourinho do PT e Tenente Santini do PSD, que fazem parte da oposição na Câmara ao prefeito Jonas Donizete, foram chamados no Ministério Público. Os promotores entregaram uma cópia dos áudios das conversas entre Silvino de Godói e dois responsáveis pelo jornal Correio Popular, para que eles fizessem um levantamento sobre a vida dos três parlamentares. No primeiro áudio, Silvino fala com o diretor de redação do jornal, Nelson Homem de Melo. Ele pede diretamente um levantamento sobre a vida política de Tenente Santini. Alô, fala, Nelson. Tudo bem, tudo bem. Nós estamos acompanhando o depoimento lá do Silvio na Câmara? Estamos, estamos. Escuta, esse tal de Tenente Santini tem descido o pau na gente na Câmara, tá? Tem, tem. Eu fizemos uma manchetada. Pois é, nós demos um projeto. O negócio é o seguinte, eu quero levantar, ele que é contra cargo comissionado, quantas pessoas ele tem subordinadas a ele na gabinete dele? E olha, e pede para a Tereza, por favor, para não colocar o nome desse homem na coluna. É. E observa bem, quem desceu o pau na gente? Coloca na marca de Tenente, é só notícia ruim, viu? Tá bom. Outra coisa, Nelson, eu acho que essa CPI aí, não é a CPI, é uma CP, né? Ah, é. Isso é palanque eleitoral, geralmente é. Então, nós temos uma visão crítica disso, viu, Nelson? Na hora de publicar a matéria, é uma visão crítica disso aí. E podemos até preparar o editorial nesse sentido, viu? Tá bom. Na segunda ligação, o empresário fala com o chefe de reportagem do Correio Popular, Ricardo Fernandes. Nesta ligação, ele é mais direto no pedido de fazer uma devassa na vida dos vereadores. Bom dia, doutor. Bom dia, Ricardo. Você tá bom? Tudo bem, e por aí? Tudo em ordem. Ricardo, vamos fazer uma devassa na vida desse Tenente Santini, do Marcelo Silva e desse Pedro Torino. Investigar quantas pessoas ele tem no reticete, precisamos achar alguma coisa deles. O que que aconteceu? Eles estão super agressivos conosco, pô, contra a RAP. Esse Tenente Santini é um que ataca a gente diariamente. Vou começar a dar uma olhada. Tenta dar uma levantada e ver o que você consegue achar de coisa vada dele. O Tenente? É, o Tenente. E eu quero saber, já que ele é o baladino de contas comissionais, eu quero saber quantas pessoas ele tem no reticete de beijo, por exemplo. Vamos dar uma, vamos fechar, cara. Dá uma levantada, vamos ver o que a gente acha desses caras aí. Tá bom? Tá bom? Tá indo lá fora. Eu vou pedir fazer um levantamento criminal deles, inclusive, na esfera criminal, judiciária, tudo. Aí deixa o que eu mando fazer, tá? Maravilha. Obrigado. Um abraço, tchau. Tchau. A perseguição aos parlamentares de oposição começou depois que Tenente Santini aproveitou uma caminhada para gravar um vídeo contra a gestão de Jonas Donizete. Ele começa falando que denunciou na tribuna diversos escândalos de corrupção e desvios de dinheiro em Campinas. Diz ainda que é a atuação de bandidos de uma facção criminosa que atuam até mesmo dentro do gabinete do prefeito e afirmou que não se submeteria aos desvios e desmandos do governo. Os vereadores acreditam que o dono do Correio Popular, fazendo um levantamento da vida deles, queria intimidar e tentar impedir o exercício de fiscalização e combate à corrupção na cidade. Para mim, isso foi uma conspiração para tentar nos frear, mas não conseguirão nos frear. Nós continuamos fazendo o trabalho de investigação do dinheiro público. Nós não vamos nos intimidar, nós vamos continuar o nosso trabalho. Não tem cabimento mais à Câmara de Vereadores de Campinas permanecer numa posição expectante. A hora é de, na segunda-feira, sem dúvida alguma, a Câmara tomar uma atitude. A Câmara de Vereadores de Campinas permaneceram.